Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Hoje, como sempre estamos fazendo aqui, iremos ler mais um relato, um suposto relato, né? Não é, Clodovil? Mais um suposto relato. Vamos ler o que um pastor tem a dizer. Mais um pastor. Na verdade, no meio de tantos que o Didi acha que o obedece, o respeita, né? No meio de tantos. Nós vamos ler mais um relato. Se você, pastor, você, pastor que está aí dentro, deseja estar me enviando um relato, contando a tua situação, contando o que você tem vivido, o que a sua esposa tem vivido, contando o que se passa por trás dos bastidores. Por favor, envia aí para o rederoque2013.com. Eu terei o imenso prazer, sim, em lê-lo aqui, expor as vísceras dos falsos profetas. Tá bom? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Eu sou um ex-pastor da Ilude. Hoje, eu estive lá dentro somente mais ou menos 20 anos. Só isso. Mais nada. Cinco anos eu estive como um mentiroso. Eu era um mentiroso dessa empresa religiosa. E hoje, tenho contado o que vivi e o que muitas pessoas viveram aí dentro. Tá bom? Então, por favor, eu peço a você que nos ajude no compartilhamento dos vídeos. Que se inscreva no canal, se você não é inscrito. Se você está chegando agora, se inscreva. Se você não ativou as notificações, já tive. E, por favor, comente aqui embaixo qualquer coisa, qualquer coisa que seja relacionada ao vídeo ou pelo menos um emoji, pelo menos um ponto. Comente para que o algaritmo do YouTube entenda que você está gostando dos vídeos. Tá bom? Vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje, ele é mais um relato de um pastor. Deixa eu colocar aqui certinho. mais um relato de um pastor e no meio de muitos. No meio de muitos pastores. Né? Então, vamos ler. Esse relato, ele foi enviado também para o Alfredo Paulo. Diz assim, Olá, Alfredo Paulo e Marcelo Roque. Reunião de hoje com o Didi mais cedo. Foi mais cedo a reunião, eu acho. Tá bom? Hoje, e como sempre, todos saíram rindo da cara do Didi. Esses são os teus pastores, Didi. Esses são aqueles que te respeitam. Você é um homem de Deus. Um homem ungido. Um homem que não tem... Ninguém tem como falar mal de você. Não é verdade? Ninguém pode falar mal. Porque você é ungido. Você é de Deus. Né? A cada quinta-feira, ele nos surpreende com suas macaquices. Hã? Macaquices. Hoje, o Didi chegou ao cúmulo de fazer uma santa ceia com os pastores e esposas. Fazendo todos renovar o voto de estar no altar. Sem olhar para trás e dizendo que Isaú desprezou o seu direito e Deus ficou com ódio. Isso mesmo. Ódio de Isaú. Eu quero saber aonde que esse... Que esse homem tirou essa macaquice. Essa doideira. Olha, não sei o que você está fumando aí, o Didi. Não sei o que você está usando. Mas o negócio é forte, hein? O negócio é forte. Para você dizer que Deus ficou com ódio do... de Isaú. É isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo que você tem ensinado para... Bom... A verdade é que o amor passou longe. O amor ao próximo passou longe deste lugar. Essa é a realidade. E que quem sai da obra, Deus sente ódio. Olha só o cúmulo que esse homem fala. Por quê? Meteu a mão no arado e olhou para trás. Bom... O Didi é o primeiro rebelde da instituição. Não é verdade? Estava lá com o seu parente lá na outra instituição. Deu uma rasteira nele. Tomou o cargo dele. Não é verdade? Primeiro saiu da outra instituição. Quer dizer... Primeiro o rebelde. O primeiro a sair. Primeiro a... Quer dizer... Tudo que ele fala, que ele aponta o dedo para os pastores hoje, ele já fez no passado. Ele já fez no passado e não tem mais como remediar. Não tem como mudar. Então agora, ele está dizendo que Deus sentiu ódio de quem bota a mão no arado e olha para trás. Que Deus que é esse? O teu Deus só pode. O teu Deus sente ódio de você. Mandou a gente lembrar quem éramos no passado, de onde viemos e falou também... Olha, gente, é sempre a mesma ladainha. Lembra da onde você é. Tanto que tem obreiros, isso eu digo que parente meu, parente meu, de perto. Eu sei da onde eu saí. Da onde você saiu, meu Deus? Da onde você saiu? Que não aconteceu nada na sua vida até hoje? Da onde você saiu? É sempre a mesma ladainha. Então, 30, 50, 10 anos, sei lá, na instituição, não acontece nada, mas sempre quando é confrontado com a verdade, eu não vou. Não saio daqui porque eu sei da onde eu saí. E olha, eu me lembro que quando, há muitos anos atrás, eles criticavam muito, até hoje, criticam muito a igreja católica, porque o católico diz assim, eu sou católico, apostólico, romano e não saio daqui. E eles falavam assim, vai morrer no inferno. É sempre o que eles dizem. Quer dizer, pegaram a mesma ladainha dos católicos. Eu sei da onde eu saí. Sério. Sério mesmo. Ai, de onde viemos e falou também que não temos referência na família. Que a casa de nossos pais é pior do que o que vivemos agora. É uma piada. E perguntou quem seus pais são referência. Perguntou, quem tem o pai como referência? Meus pais e de minha esposa são exemplos para nós. Eles não chegam nem aos pés de meu pai e nem da minha esposa. Não temos uma mimada e nem uma maluca na nossa família. Nós, pastores, temos paz na nossa casa com a nossa família e não temos paz. É com eles que fazem o que querem com a gente com nós, pastores. E, às vezes, judiando até dos nossos filhos. É só contrariar eles. ele, o Didi, disse que as mulheres hoje estão dando igual umas frangas e olha a vida de quem saiu da obra. O desespero é total com as perdas de pastores e quem já se programou mete o pé e não tolera eles. Fala que se sairmos não vamos fazer falta, mas a preocupação é nítida e só falam as neiras. Terminou fazendo média com a gente que nós somos a própria benção. Isso não precisa ele falar o que já sabemos. Se estamos de acordo não é com a ilude e sim com a palavra de Deus somos uma benção. Meu voto é para não largar Jesus porque a ilude em breve estarei metendo o pé também ou melhor o corpo todo e não só o pé. Risos é o riso do pastor da cara do Didi. Deus abençoe vocês e te guarde. Vamos mais forte com as denúncias. Não pare. Está abrindo os olhos de muitos pastores e de obreiros e membros que davam muito dinheiro a eles e não dão mais. O nosso objetivo aqui não é que você pare de dar dinheiro. se você quiser dar dinheiro dê o seu dinheiro. O problema é seu. O nosso objetivo é que a verdade te alcance e você saia da prisão que você está há muitos e muitos anos. Obedecendo as ordens de uma família que só quer te ver no buraco. Usa as escrituras para dizer que você vai vencer, que você vai conquistar, que você vai ter, que o Deus verdadeiro quer que você seja rico, quer que você seja próspero, quer que você seja um carro, uma casa, um apartamento, mas quer dizer, você nunca tem nada, sempre eles que tem. Por que que eles têm? Porque milhões de pessoas depositam a sua confiança em Deus, mas deixam o dinheiro na mão de salteadores. Essa é a grande realidade. Tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe, envie para o máximo de pessoas, estaremos aqui sempre em busca da verdade. Mostrando a verdade para você. Doa em quem doer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o próximo vídeo. tchau.